A Cruz Vermelha de Timor-Leste discutiu o plano estratégico da CVTL para o próximo ano. O secretário-geral da Cruz Vermelha de Timor-Leste, CVTL, Luís Pedro Pinto, junto da Cruz Vermelha da Austrália e Indonésia, discutiram o plano estratégico da CVTL para 2023. O plano constitui-se na continuação da gestão de risco de desastres naturais, doação de sangue, combate ao dengue e desenvolvimento do serviço da CVTL filial nos municípios. A delegada da Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha, Anissa Marejga, mostrou-se a sua disponibilidade de apoiar o governo no serviço humanitário em Timor-Leste. O serviço da Cruz Vermelha de Timor-Leste destina-se ao apoio humanitário. Entretanto, o encontro realizou-se no edifício de CVTL em Formosa, Dili, e será terminado a 26 de novembro. José Araújo e Miguel da Costa na reportagem.